Agora, vamos em frente aqui, mais notícias, hein? Um novo relatório da ONU alertou que 90% de pessoas de todos os gêneros têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. Mariana de Andiá, como conte-nos, por favor, sobre esse levantamento que ventania, hein, Mari? Pois é, Elisa, ficou mais forte justo agora, viu? Enquanto você me chamava, o vento realmente ficou mais forte. Mas vamos lá, então, com esses dados assustadores, né, Elisa? É um relatório que mostra que a gente não avançou nesse assunto na última década, porque 9 em cada 10 pessoas têm, sim, algum tipo de preconceito contra mulheres. E isso, a gente está falando de pessoas de todos os gêneros, tá? Ou seja, incluindo as próprias mulheres, têm, sim, algum preconceito contra mulheres. O relatório também terá outros dados assustadores, como, por exemplo, o fato de que pelo menos 25% das pessoas ainda acham que é justificável que um homem bata em uma mulher, 25% das pessoas em 2023. Esse relatório também mostrou que quase metade da população acredita que homens são melhores líderes políticos, simplesmente por serem homens. Bom, grande esmagadora dos líderes políticos até hoje foi de homens, né? E aí fica a reflexão sobre se estão fazendo um bom trabalho ou não, né? E homens, enfim, as pessoas acreditando que homens são melhores líderes simplesmente por isso. Também, 43% da população mundial acredita que homens são melhores executivos de negócios. Os autores do relatório disseram que os resultados são decepcionantes. Esse relatório foi feito com base em dados de pesquisas feitas entre 2010 e 2022 em países e territórios que cobrem 85% da população mundial. E os pesquisadores da ONU alertam que, então, para mudar essa realidade, uma realidade que mostra como a gente não avançou nos últimos 10 anos nesse assunto, é preciso ter políticas públicas que incentivem a participação das mulheres no mercado de trabalho, também na política. Entre essas políticas públicas estão, por exemplo, a licença paternidade, também mais benefícios sociais para que as mulheres possam ter filhos e não precisem ter essa carga sozinhas, né? Não precisem se afastar do trabalho para cuidar dos filhos, possam dividir isso com as parcerias, enfim, então, para que as mulheres realmente possam se dedicar a serem lideranças mesmo da área política, da área do trabalho, do que escolherem, possam realmente terem a vida que escolherem. Uma outra preocupação também, só para encerrar, é combater o extremismo online, o machismo nas redes sociais, na internet, nos fóruns, que é uma preocupação cada vez maior, sim, incentiva atos de violência contra a mulher, enfim, uma tristeza, né? Uma pesquisa que ainda mostra como, infelizmente, a gente ainda vive, sim, num mundo muito machista, Elisa. Totalmente, machismo cometido, inclusive, muitas vezes, por nós mesmas, mulheres, para outras mulheres. Obrigada, Mariana Jean-Diacomo. Ou você, mulher, nunca olhou outra mulher vestida e pensou, nossa, que roupa é essa? Caramba, mas olha o tamanho desse short. Nossa, nem parece que a mãe de família está com esse decote. Gente, o que é isso? Mulheres sendo machistas não dá, né? A gente tem a de libertar, não de ficar oprimido.